Geek, pessoa fora de moda ou socialmente inapta. Quem sente a necessidade de procurar a palavra geek no dicionário? Harriet Manners tem 15 anos e é uma geek. Num dia inusitado, Harriet é descoberta por uma agência de modelos. Mas há um problema, ela sabe de tudo, menos de moda. Será que a garota desajeitada vai se transformar em um ícone fashion? Descubra! Geek Girl, uma coleção disponível na loja online da editora Fundamento e melhores livrarias. Geek, pessoa fora de moda ou socialmente inapta.